Após recebermos informações da Prefeitura sobre os gastos com o hotel para positivados da Covid-19, que somaram quase R$ 100 mil para o atendimento de 18 pacientes, sendo aproximadamente R$ 5 mil para cada um, de março a julho de 2021, continuamos questionando sobre os serviços que foram prestados a estes pacientes e o custo de cada serviço. Não se trata de colocar valor à vida. A saúde é primordial. A vida não tem preço. As políticas públicas para a saúde também, mas o desgoverno tem um preço muito caro. Precisamos saber exatamente os custos de cada serviço prestado. No começo do hotel Covid, a informação era a de que eles seriam reduzidos, pois se tratava de uma concessão do espaço para abrigar os positivados. Aguardamos as novas informações para darmos continuidade à fiscalização e principalmente para prestarmos contas à nossa população.